Olá, estamos com você. Mais um dia, este é o dia que o Senhor nosso Deus fez, para que você pudesse também conhecê-lo mais e conhecer a palavra dele. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos abrir a Bíblia, porque este é o programa da palavra, o programa Abrindo a Bíblia. Nós iremos falar hoje sobre o amor incondicional de Deus. Deus nos ama e tem muitas provas deste amor por nós. A cruz aonde Jesus morreu, a morte de Cristo, Ele dando a sua vida por nós, é a maior prova do seu amor. Nós estaremos falando em passagens que falam deste amor, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Toda palavra de Deus, ela tem um fio, como se fosse uma linha de ouro, assim, um fio que vai permeando, vai costurando, que é o grande amor de Deus. No mundo, onde há tanta violência, onde há tantas guerras, discórdias, confusão, sabe? Muitas vezes a palavra amor fica tão banalizado. Mas hoje nós vamos abrir a palavra de Deus e ver um amor que supera todos os amores. O amor verdadeiro, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então hoje fique comigo, nós estaremos nesses próximos momentos falando sobre este tema. Estaremos começando em João, capítulo 3, um versículo clássico, que é o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E estaremos também em outras passagens com você, tá bom? Então, este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. IADAM, uma igreja atuante, forte, muito abençoada e abençoadora. Na tua tela você vai ver o contato da IADAM, site, informações. Um braço da IADAM é a Faculdade Boas Novas. E também a IEBN, duas instituições fortes. Faculdade Boas Novas está aí na tua tela, você pode ver o contato, o site, conhecer um pouco mais. E também o Instituto de Educação Boas Novas. Mas vou dizer algo pra você hoje. Aquele que semeia, que abençoa, que contribui aqui neste programa e dá Boas Novas, também oferece essa programação. Você que está abençoando o Ministério Abrindo a Bíblia, está hoje oferecendo esse programa também. Está fazendo o viável, fazendo o possível que muitas pessoas venham conhecer o amor de Deus. Venham conhecer um Deus que liberta, que se importa. Um Deus amável, justo, fiel, que faz muitas coisas. Tudo isso acontece porque você oferta voluntariamente e você abençoa com a tua oração, com a tua contribuição a este projeto de Deus, que é a TV Boas Novas. E nós agradecemos a Deus pela tua vida. Amém? Nós vamos orar com você no final deste programa. Então você já pode ligar pra nós, o telefone que está na tua tela é pra você fazer uso desse telefone. Você pode ligar agora e você pode então falar com nossos atendentes que vão lhe tratar muito bem, porque eles têm o amor de Deus em suas vidas. Eles amam você também. Então você pode já ligar, colocar a tua dúvida, tua dor, teu problema, tua necessidade, teu pedido de oração. Nós vamos juntos aqui orar com você no final deste programa, tá bom? Nós vamos agora pro nosso intervalo e a minha Bíblia já está aberta aqui na passagem que nós vamos começar com ela, que é João capítulo 3, versículo 16. Nós vamos agora pra um rápido intervalo, minha Bíblia já está aqui. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.